Perguntinha que acabei de receber aqui no plantão de dúvidas do Jus21 da nossa querida aluna Márcia Nepomuceno, que tá matriculado na turma de repescagem da segunda fase penal. E ela nos questiona, PLGG, Pelardez Chaga de Mané Valentim, traduz aí, macho véi, a súmula 713 do STF? SÚMULA 713 do STF diz O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Traduzindo essa súmula em bom português, ela nos diz basicamente duas coisas. A primeira é que, na segunda fase do rito do júri, que é aquele momento que o indivíduo está sendo julgado perante os sete jurados, perante o conselho de sentença, a famosa sessão plenária do júri. Pois bem, nessa segunda fase do júri, você só pode apelar nas hipóteses taxativamente previstas em lei. A primeira consequência da interpretação dessa súmula 713 do STF é que, após a decisão prolatada perante o conselho de sentença, as hipóteses recursais, e mais especificamente, as hipóteses de apelação, serão exclusivamente aquelas previstas em lei, que estão listadas ao teor do artigo 593 do Código de Processo Penal. Ou seja, prolatada a decisão do conselho de sentença, nós só poderemos interpor apelação em quatro hipóteses específicas. Quais são? Ter existido nulidade posterior à pronúncia. a decisão do magistrado ser manifestamente contrária à letra da lei ou à decisão dos jurados. Ter existido algum tipo de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Ou, por fim, a decisão do jurado ser manifestamente, escancaradamente contrária à prova constante nos autos. Estas são as únicas hipóteses em que nós pudemos interpor apelação para questionar decisão prolatada pelo júri diante do conselho de sentença. E isso decorre, inclusive, de uma premissa constitucional básica e elementar, que é a premissa da soberania dos veredictos. Essa é a primeira análise que nós podemos despreender do texto da súmula 713. Você só pode apelar na segunda fase do júri exclusivamente nestas hipóteses. Você, quando estiver apelando, você já tem que dizer de cara na sua petição de interposição qual ou quais destas hipóteses está motivando a sua apelação. A segunda intelecção ou a segunda consequência prática dessa súmula 713 é que a decisão desta apelação, caso o tribunal decida por acolhê-la, só pode ser aquela que está diretamente relacionada ao motivo que lhe levou recorrer. Traduzindo isso em bom português. Vamos imaginar que o que lhe motivou a interpor esta apelação é porque existe da parte do juiz um erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. O juiz equivocou-se ao proceder à dosimetria da pena. Você pode pedir ao tribunal que inocente o réu? Por óbvio que não. Você estaria ofendendo a premissa da soberania dos veredictos. O que você pode pedir, e é a única coisa que o tribunal pode decidir nesse caso, é que seja corrigida a dosimetria. Que o tribunal, em dando provimento ao seu recurso, faça o cálculo correto da pena do indivíduo. Prio, morreu. Eu posso pedir o que mais? Mais nada. Porque a sua apelação está adestrita aos motivos recursais previstos na letra da lei. Basicamente, é isso que nos diz a referida súmula. Eu vou pedir while eu vou pedir ao espírito Obrigado.